Força para o time que está na quadra, vai de novo o jogo, é bom gente, sensacional, 1 minuto e 5 para o final da partida, 2 para o Piquete Ferradura, 1 para a União, vai para o contra-golpe, o time é pastel, vai pintar mais o gol, vai fuzilar para o gol, entrou com o bala e tudo! Gol do título, para terminar, Augusto, cozinou para o gol, entrou com o gol escancarado, apenas concluiu o número 11, garotinho que entrou agora, vamos conferir, o número 11 é o Vitor Manuel, o nome do gol, com o gol escancarado, Acabou, terminou, Piquete Ferradura, Vitor Manuel, concluindo, Rusko Zambon, campeão municipal de 2024, é, durou um pouco aí a questão do União, colocar fogo na partida, o Piquete Ferradura, olha, olha de novo,